Olá pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Socorro Sans e a pedido de uma amiga minha, eu vim aqui mostrar como abrir o e-mail no computador, porque ela ainda não acertou e ela quer ver as notificações que o patrão manda, que o YouTube manda para ela. Então, aí eu tô aqui no meu cantinho, tá? Eu vou aqui, ó, vou mostrar para vocês. Aqui está o e-mail, ó, eu vou vir aqui, vou apertar, tá? E ele vai abrir, ó, tá vendo? Aí tá aqui, ó, todos os meus e-mails estão aqui, tá pessoal? São pessoas que se inscrevem no meu canal, tá? Tem aqui, ó, cartão, tem aqui o cartão, pan, no Serasa, crédito, tá vendo? Eu tenho aqui os cantinhos, né, que faz amizade. Deixa eu ver aqui alguma coisa do patrão, peraí, tá gente? Vou fazer gravando com o celular na mão, é meio difícil. Deixa eu procurar um aqui do patrão, tá? Tem aqui um do Google, ó, Socorro Santos, seus destaques do mês de maio. Então, vocês vêm em cima dele com acerta e abre e vocês vão ver, ó, tá vendo? Aqui, Maria, tem um novo cartão, ó, te esperando. Aí, se eu quiser ver, a mesma coisa é a notícia do patrão, vocês vêm aqui, ó, clica em cima e abre, ó. Tá aí, ó, tá vendo a novidade pra mim que tem aqui? Tá, pessoal? É muito, muito, muito simples isso aqui, tá? Não tem erro. Então, eu vou lá em cima, eu vou voltar aqui e tem os outros aqui, tá? Não tem erro, não. Vocês podem estar vendo aqui todas as pessoas que se inscrevem no canal de vocês, que deixa, é, que visita teu cantinho, fica tudo aqui, ó, ó, meus amiguinhos aqui, ó, tá vendo? Fica tudo aqui. E quando é aviso, ó, do Google tem, e quando é aviso do patrão, tem também, tá? Tá? Quando é algum aviso pra você, tem seu nome, ó, como ali tem Maria, né? Quando interessa a você, tá? Aqui outro aviso pra mim, ó, socorro Santos, seus destaques do mês de maio. O que faz aqui? Aqui é pra mim abrir... Eita, gente, desculpa aí, vou abrir uma coisa aqui sem querer. Baixa um toquezinho, né? Aqui, ó, os meus destaques do mês de maio, né? Aqui eu posso tá abrindo, e aqui eu vou tá vendo tudo, todos, pra mim conferir todas as atualizações da minha linha do tempo. E é isso aí, gente. Gente, não tem erro, é muito simples, fácil. Vocês vão poder aí tá... Tá procurando os e-mails que o patrão manda pra você, o YouTube manda pra vocês. Aqui eu volto, ó, novamente. Fechei, tô no meu canal de novo. Então, é, quero agradecer a todos vocês, gente. Gente, entrou aqui, eu não sei se pode mostrar comercial, mas... Isso aí tem, né? Todo mundo vê. Tô aqui no meu canal de novo, tá bom? Quem gostou, é, deixa um joinha pra mim, um like, é, se inscreva, faça um comentário. E é isso aí, pessoal, e compartilhe com os amigos. Porque, por mais simples que seja, né, sempre tem alguém que não sabe. Igual minha amiga hoje, falou que não sabia aonde vê os avisos do patrão, né? Então, é isso aí. A gente sempre encontra aqui no e-mail, tá? No gmail. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? E se inscreva no meu canal, tá bom? Beijo pra todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal.